Bom dia, o Gênio da Uempa daqui esqueceu de carregar o celular durante a noite. Na verdade eu não esqueci, na verdade eu botei para carregar, mas o pininho, o plugzinho embaixo do celular não estava bem preso aí, eu acordei, ele não estava ligado, ele não estava muito carregado, então não tem muito snap agora de manhã porque não tem bateria do celular, vou pegar o celular da Daphne na mão, agora já estou bebendo meu leitinho com café, está frio hoje, é terça, então é um dia que eu não vou opcionar aqui, então a gente tem que gravar muito, muito, a gente tem que gravar muito hoje, porque não é todo dia que a gente pode gravar umas horas seguidas, mas eu precisava ir numa gráfica aqui perto e já está grauando, uma garoa fina e fria que entra no seu corpo como navalhas e passa limão em cima e água. Você não quer ir lá na gráfica para mim não, Feroz? Vai lá, cara, eu te dou o pendrive. Ó, acho que você está se animando para ir, hein? Fiz eu lembrar que eu não subi os snaps de ontem como vídeo no canal do YouTube, então eu estou indo fazer isso agora. Beijo. Final de semana para extrapolar com os amigos. Vamos ter o cachorro. Oi, cara, você está aí? Está de boa? Está quentinho? O que estamos fazendo? Pergunta para o Diego. Ele está fofinho! Então, cara, hoje gravamos muito, gravamos muito, hein? Quantos vídeos a gente gravou hoje? Quatro, cinco. Seis? Seis. Cinco? Cinco. Nós fizemos cinco vídeos, três para o canal do Saúde Novo Atina e dois segredos, que a gente conta em breve. E agora nós estamos saindo, vamos tentar gravar mais um. Nós vamos sair para fazer compras enquanto o menino feroz fica aqui no bem bom, no quentinho, não é feroz? E aquele pneu ali, esse cara? Esse pneu de pitbull aí? A gente está indo no mercado e vai fazer uma coisa que muitos de vocês sugeriram que a gente fizesse, que era falar sobre as compras no mesmo, as nossas compras. E aí a gente não é lá muito bom de vlog, a gente não faz lá muito vlog, a gente está fazendo até Snapchat agora, mas vamos tentar fazer, vamos tentar gravar as coisas aí para ver como é que fica. Ah, mas por que não faz Snapchat de lá? Porque daí depois sobe no canal ao vivo, que vocês estão subindo Snapchat todo dia no canal ao vivo, por que não? Gastar muita internet. Então, hoje gravamos seis vídeos. Contando com o último. Contando com o último, fomos ao mercado. Além de resolver 513 coisas antes da uma hora da tarde. Hoje foi foda, hoje foi puxado. Enfim, vou salvar aqui os snaps e publicar já já, está no canal Saúde na Rotina ao vivo. Vai lá ver amanhã. Beijo para vocês. Tchau. Olha quem já está dormindo. Que estado em cachorro. Tchau. 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 Tchau.